Volto aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira, dia 15 de dezembro do ano 2023, né? E falar aqui um pouco do Caicó em Movimento, evento que vai mobilizar Caicó amanhã sábado, né? Chegou o grande dia, né? Amanhã sábado, nós teremos aí o Caicó em Movimento, com várias atividades. Aqui nos estúdios a gente recebe aqui a Bruna Candice, da Polícia Rodoviária Federal, e o nosso amigo Capitão Messias, ele que é subcomandante, é? Subcomandante da Terceira Companhia, independente de policiamento rodoviário do Ciridó. Começar logo aqui com Bruna, que está aqui com o seu filho Theo, que vai falar que é Theo ou vai ser Bruna, que vai dar a entrevista aqui no nosso programa, né? Vai ser a Bruna, né Theo? Tudo pronto já, Bruna? Chegou o dia, né? Bom dia, ouvintes do Panorama 95, mais uma vez aqui, que eu adoro esse programa, né? Quando eu não estou em casa, dando pitaco para Marcos Dantas, eu estou aqui participando. Tudo pronto para o Caicó em Movimento 2023, todos muito animados, muito otimistas de que esse ano vai ser ainda melhor do que o ano passado, né? Porque a gente sempre pode melhorar, e é isso, as forças de segurança estão todas prontas. Ontem eu conversei com o Tenente Coronel Sávio, ele disse que o Bec está muito preparado, muito animado para o Caicó em Movimento 2023. Meu amigo aqui, Capitão Messias, né? A turma da Segurança Pública sempre muito empolgada em fazer essa demonstração de carinho para a cidade de Caicó, né? De atenção, de carinho para a cidade de Caicó. Então, eu acho que amanhã o lugar mais seguro do Brasil vai se chamar Ilha de Santana. Que bom, né? No Caicó em Movimento lá, né? Com as forças de segurança, né? E vamos deixar aqui bem claro o seguinte, que o evento começa pontualmente às 5 horas da tarde, né? Isso, o evento começa pontualmente às 5 horas da tarde, com a largada da corrida, e a abertura das exposições da segurança pública e dos serviços também, a partir das 17 horas. Vai até às 22 horas. E para falar um pouco de corrida, né? Trazer aqui o Capitão Messias, ele que tem aí a missão, juntamente com outras corporações, com outras instituições militares, garantir a segurança de quem vai correr, né? Nas ruas de Caicó, são 200, até acho que até mais de 200, né? Corredores entre atletas profissionais e amadores. Há toda uma logística aí de segurança nas ruas de Caicó. Capitão Messias, tudo pronto já com relação à corrida do Caicó em Movimento? Bom dia. Bom dia, bom dia Marcos, bom dia nossa amiga aqui PRF, que está de partida, né? Bruna, né? Já fica triste, né? Só em falar no tema, né? Ela já está quase chorando já. Está quase uma caicóense aí, figura enigmática. Só falta receber o título, viu, de cidadão caicóense. Vai receber, vai receber. Vai receber Ivanildo, cadê Ivanildo? Bora Ivanildo, cadê meu título de cidadão caicóense? Ainda há tempo. Depois de uma chorada dessa no ar, o que dá, viu? São os vereadores aí, amigo nosso, que gosta de gente de bem, está aí uma boa representatividade de uma cidadã caicóense. Sou uma apaixonada por Caicó, me apaixonei por Caicó, com certeza, viu, meu amigo? E vou levar muitos amigos daqui, inclusive vou levar outro Capitão Messias, né? Com o amigo. Certamente Caicó se apaixonou por você também, né? Obrigada. Me fala um pouco da corrida, como é que vai ser a questão da segurança? Pronto, quanto à corrida, ontem nós tivemos reunido novamente lá na sede da terceira CIPRV, a PRF, o primeiro BEC, o pessoal da comissão do Caicó em Movimento, para tratar os ajustes finais. A gente tem como prioridade, já que é o único evento que é fora do percurso da Ilha de Santana, né? Ele começa lá, mas ele sai pelas ruas, então a gente requer um cuidado maior, né, Bruna? Porque o evento indoor, aquilo lá na ilha, é mais fácil de você fazer o ajuste, ter o controle. Quando você leva público, leva pessoas para a via, aí a gente tem que ter um zelo maior, um cuidado maior, uma preocupação maior, porque está envolvendo segurança viária, segurança de pedestres, segurança de veículos, e isso para a gente é primordial. Então, na reunião já ficou definido os ajustes, o percurso já está definido, é o mesmo do ano passado, a gente vai sair lá, os corredores vão sair da Ilha de Santana, vão ir pela Avenida Ceridó, pegar ali a biblioteca Felipe Guerra e ir até a Carlinho Dantas, aí segue o fluxo da Rui Maris, com a Júlio Rodrigues, e retorna pela João Gorgonho, novamente para a Carlinho Dantas e Ceridó novamente. Todo esse percurso vai estar devidamente sinalizado, vai ter agentes de segurança pública, tanto da PRF, quanto da Polícia Estadual, quanto do primeiro BEC, em torno dos principais cruzamentos, aqueles que a gente elencou que requer um cuidado maior, um olhar maior para a questão da segurança viária. A sinalização vai estar toda identificada, a gente providenciou a questão de cones, de barreira de contenção, se for necessária, mas principalmente a logística humana, o fator humano, que é quem vai estar lá no local presente, para dirimir alguma dúvida e algum contexto. Fora esse percurso externo, na área externa, onde a gente vai ter todas essas forças de segurança, nós vamos ter na parte interna do percurso, tanto motociclista da PRF, quanto da Polícia Estadual, fazendo a segurança daqueles primeiros corredores, que são os que são a vanguarda do evento, aqueles que fazem aquele tempo mais rápido. Então, a gente precisa de um cuidado mais específico, mas essas motocicletas também poderão dar apoio em qualquer setor que a gente ache necessário. Então, estarem envolvidos só nesse evento corrida, mais de 60 profissionais de segurança pública, porque envolvendo Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Primeiro BEC e algumas outras pessoas que irão colaborar. Em relação ao horário, segundo o Valério, que é quem determinou o horário, eu acho que é coerente, 17 horas deverá estar saindo a largada, dando a largada. A gente tem uma previsão que esse percurso para aquele corredor mais, digamos assim, que vai fazer um tempo mais demorado, ele faça em uma hora, uma hora e quinze, estourando. Então, a gente tem que ter essa consciência que nesse período, nesse horário, entre as 16 horas, que é o horário que começa, efetivamente a gente ia fazer a marcação viária, delimitar os espaços, sinalizar com cones, a cada 20, 25 metros vai ter um cone, a cada cruzamento teremos um agente de segurança, fazendo essa segurança. A gente pede aqui já de antemão que os condutores que, porventura, precisem fazer esse itinerário da área central ou de qualquer outra área aqui da região para a zona norte, aí a gente já pede. Se ele puder pegar a rota alternativa, que é o anel viário, se ele puder pegar aquela outra rota alternativa ali da placar veículos, por isso que o pessoal está indo por ali também, ele pode fazer uso dessa via. Se ele quiser fazer uso da rua e Maris para chegar à zona norte, também vai ter esse acesso. Mas tem que ter o cuidado e tem que ter o olhar que ali está tendo um evento. Como é que vai ser dividida a via? Nós vamos fazer via, lá é uma via única, mas a gente vai dividir em dois espaços. 1 para o corredor, que é o da esquerda, todos os corredores vão correr pela esquerda da via e a faixa da direita vai ser liberada para os condutores. Mas que tipo de liberação? De acordo com a demanda do evento. Quando tiver corredor, por exemplo, cruzando ali a Felipe Guerra para entrar na Carlin Dantas, esse fluxo vai ser fechado por questão de segurança. Então, o condutor, por exemplo, vai do centro para a zona norte, nesse horário ele tem que ter a consciência que em determinado momento pode ser que o fluxo seja bloqueado para que os corredores passem e posteriormente serem liberados. Não será uma interdição total, será parcial de acordo com a demanda do evento. Mas já deixo o esclarecimento que o condutor que for pegar esse itinerário vai encontrar um evento em andamento e ele vai ter que respeitar, porque está devidamente sinalizado, está devidamente autorizado pelo órgão competente e as forças de segurança vão estar lá justamente para ter a certeza de que as regras serão cumpridas. A partir de que horas o Caicoense deve ter uma melhor atenção com o trânsito? A partir de 4h30, 5h? A partir das 16h os agentes de segurança já estarão na via sinalizando o percurso. Então quem vai para aquele sentido, zona norte, centro e zona norte, por exemplo, tem que ter a consciência que já vai ter gente na via trabalhando. No segundo momento, a partir das 16h30, 16h40, esse fluxo vai ser interditado parcialmente para que se organize e se dê a liberação do percurso. E quando esse percurso for liberado para os corredores, aí haverá uma interdição total até que o último corredor passe, depois será novamente liberado pouco a pouco o fluxo. O que é que a gente pede? Se você realmente precisa ir para a zona norte nesse horário e não conseguir uma outra rota alternativa que eu já disse aqui, pode ser o aneviário, pode ser a placa veículos, pode ser qualquer outra rota, vá, mas tenha a consciência de que lá terá um evento e que você poderá aguardar alguns instantes até o fluxo ser liberado. O que a gente já vai adiantando que não vai poder, aí eu já estou adiantando, que é para ninguém ter surpresa e depois não vai dizer, né, que, Bruno, que a gente não avisou. Não vai poder, por exemplo, você pega aquela via, chega na ponte velha, depois da ponte velha termina, você estaciona seu veículo na via, não vai poder. Não façam isso. Por quê? Porque vai vir fluxo atrás de você, vai precisar passar e você está lá interditando a via. E quem vai correr tem que correr também em segurança, né? E quem vai correr, você não vai poder pegar a via da esquerda porque os corredores vão estar lá. Não façam. Se você tem algum comércio, por exemplo, nesse itinerário, procure providenciar alguma carga, alguma descarga até as 16 horas. Já estou dizendo. Nós vamos estar com a equipe, vamos estar, inclusive, com o nosso guincho. Lá... Da PRF também está aqui. Para atuar. Se porventura a gente chegar e encontrar um veículo bloqueando a via, bloqueando a circulação de veículos, impedindo que os condutores que venham atrás dele ou tentem entrar para a mão que está disponível para os corredores ou então que fique formando fila em contínua ou dupla, esse veículo, ele será, e esse condutor será, tomará as providências administrativas cabíveis. Vou dar uma outra dica. O que é que não pode? Em hipótese alguma, o condutor que porventura esteja nesse trajeto, ele não vai poder, em hipótese alguma, adentrar no percurso destinado ao corredor. Não faça isso. Por quê? Se fizer, estar acometendo a inflação de trânsito. Se causar algum dano, poderia estar incorrendo em algum ilícito penal. E se incorrer algum dano material no ilícito civil. Então, ele pode responder nas três esferas. Além da desobediência, né, meu amigo? Além da desobediência que entra na penal. Já entra na penal. E assim, gente, é um evento rápido, né? A corrida, como você falou, deve durar no máximo uma hora, uma hora e quinze. Uma hora e trinta. Então, não vai dar para tranquilamente as pessoas se adequarem a esse momento. Dá demais. A gente já faz essa de Santana, que é uma corrida maior, tem um percurso maior. O que a gente está esclarecendo é para que ninguém vá desavisado. Primeiro que poderá encontrar algum fluxo lá obstruído no momento que a corrida estiver ocorrendo. Isso é óbvio que vai ocorrer. Segundo, é que se abstenha de parar seu veículo uma vez que estiver no percurso, por qualquer motivo. Porque isso poderá causar, inclusive, um acidente ou um dano ao corredor. E, por último, se você tem alguma demanda, aí eu entendo a parte comercial, a parte logística. Faça isso até as dezesseis horas. Dá tempo de sobra. Tem um entregador, meu irmão, vem às dezesseis. Tem alguma entrega a fazer aí? Carregue, vamos entregar até as dezesseis. Para que o evento corra com fluidez, para que as pessoas tenham o prejuízo mínimo possível a essa nossa ideia. Para que a corrida aconteça com a tranquilidade e a segurança necessária. E para que a sociedade de Caicó ganhe com o evento, que é um evento que está dentro. E, inclusive, que abre, né, né, Bruna? Ele abre o evento Caicó em Movimento. É um evento que é para a sociedade caicoense. Inclusive, as inscrições esgotaram, né? Muito rápido, né? Tem muita gente atrás, né, do evento. Caicó hoje tem uma cultura esportista, principalmente de corrida. Então, isso é importante. A gente só deixa os esclarecimentos, deixa os pedidos. E a conscientização de cada um, que nesse dia será realizada a corrida, que esse percurso terá algumas interdições temporárias, mas que todos poderão utilizar, usufruir da via, sem nenhum transtorno, desde que cada um usa a sua consciência. Que bom, que legal. Bruna, só para deixar claro aqui, a largada oficialmente, pontualmente, 17 horas, né? Pontualmente, às 17 horas. Os corredores, a partir das 15h30, os kits já vão estar disponíveis para os corredores. A partir das 15h30, vai ter ali uma prévia, né? Eu fiquei sabendo, né, que vai ter uma prévia ali com a nova. A nova vai fazer um aquecimento ali antes da corrida, né? E o recover pós-corrida, com a turma da UNP, fisioterapeutas, educadores físicos e nutricionistas também, lá da UNP, vai estar lá para dar uma orientada ali no final da corrida. E o recovery, massagem, né? Vai ser bacana esse evento esse ano, né? E quando a corrida chegar lá na ilha, aí começam as exposições, né? Isso, quando a corrida chegar, a gente já começa as exposições. Só que eu acredito, Marcos, que isso não vai ser um espaço muito longo, não, que tem gente prometendo correr a 18h, né? O Messias, por exemplo, vai fazer 15 minutos, Messias. O Messias está lá, correndo, planejando, organizando e dando a colaboração que o cidadão requer. Gente, além de corrida, basquete, aula funcional com a Nova História. Capoeira. Capoeira. Atividades recreativas com o Sesc. Vamos ter também show musical com o Ilka Raquel, lá no Bar do Coreto. Tudo isso de graça, gente. Vamos ter ações lá de atendimentos jurídicos com a OAB, Núcleo de Prática Jurídica, Detran. Senac. Senac, TEP. O NP. O NP. Quem mais? Detran. Você está com a lixa aí, né? Eu estou falando que eu sou dessas. Capricha aí. Polícia Rodoviária Federal. Sistema Rural de Comunicação esse ano vai estar com um stand massa também, viu? Vamos lá. E a Anny Daniele vai estar animando o stand lá do Sistema Rural. Marcos Dantas. Toda a equipe, né? É, a equipe toda vai estar lá. O Alexandre vai? Vai. Olha aí. Ele vai até correr amanhã, né? O Alexandre vai correr amanhã. Vamos ver a comida. Então, o... Vai puxar o pelotão da frente. O evento, ele conta com a Polícia Rodoviária Federal, Sistema Rural de Comunicação, Prefeitura Municipal de Caicó, Câmara Municipal de Caicó, Polícia Penal, Primeiro Batalhão de Construção e Engenharia. Ei, é o primeiro bec, né? É, o primeiro bec. Primeiro bec. Primeiro bec é o AB, Defensoria Pública, Senac Caicó, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Civil, o sexto BPM inteiro, terceira companhia independente do policiamento rodoviário, nosso amigo aqui comandante Capitão Messias, o NP Caicó, Sebrae, Sesc, Itep, Detran, Nova História, Capoeira, Meninos do Cangapé, Massolife, Massoterapia, Rose Santos Facial. Eu já tô na filha, eu quero avisar que sete horas da manhã eu já tô na ilha, tá? Vou marcar o lugar. Pra massagem lá. Pra massagem. Que esse ano eu não vou perder. Sete horas eu já tô lá na ilha. Quem quiser me ver, às sete horas eu já tô na ilha. E os nossos parceiros? Nossos parceiros. Vigo Sistemas. Cara, Vigo Sistemas foi fantástica. Eu quero deixar a minha gratidão, meu agradecimento de coração ao Clayton e ao Kemerson, porque a Vigo Sistemas foi um dos pilares do Caicó e Movimento 2023. Ligue Zarb Supermercado, Loteamento Nova Turquia, Clínica Fácil, Armazém Zezão e Net Mais. Esses em especial acreditaram no projeto desde a primeira edição. Meu agradecimento ainda mais contundente pra eles, porque acreditar na ideia foi fundamental pra gente chegar hoje aqui e fazer a segunda edição. Não menos importante, advogado Nave de Rafael, tá vendo? Até o final, sabia que até hoje eu aprendi o nome dele. Nave de Rafael, muito obrigada. Graf Brindes, Bar do Coreto, Grupo Lotus, Ecotec Contabilidade, Santana Auto Peças e Serviços, a minha amiga Meriele e Fé Comércio. Que legal, viu? Bruna, você vai deixar Caicó nos próximos dias, mas já conquistou aqui uma legião de fãs, né? Nossa amiga... Vai chorar não, né? Preciso chorar não. Já choro. Já tá chorando, olha. A nossa amiga Lili colocou o seguinte aqui pra você. Marcos, se Bruna da PRF estiver aí, manda um abraço pra ela, sou fã, acho lindo quem trabalha na PRF, né? Até sigo ela no Instagram, mas ela não aceitou a... Ah, eu vou procurar. Gente, é... Peraí, tem mais, tem mais aqui. Mas entendo, um abraço, sou Maria, sou fã, Maria de Jardim, né? Por favor, dê um abraço nela, admiro bastante. Tem que aceitar a Maria, Bruna, no Instagram. Gente, cada vez que eu venho aqui no Marcos Doutos e a Daniela, cada vez que eu apareço, o meu Instagram tem mais de mil pessoas pedindo pra seguir. Eu, apesar de eu continuar publicando, eu acabo não sabendo mexer muito no Instagram. Mas amiga, eu vou aceitar sim. É... Dá um oi lá, Maria, né? Diga, Bruna, eu sou Maria, que falou no programa de Marcos Doutos. Isso, me dá um oi lá, que aí eu vou procurar e vou aceitar sim, por favor. E eu agradeço, né? É por isso que... É por isso que Caicó é apaixonada por você. Quando eu cheguei em Caicó, eu pensei assim, que eu estava acostumada a trabalhar em capital, em superintendência, e na polícia as melhores oportunidades estão na superintendência, porque você consegue trabalhar a parte de gestão, que foi o que eu sempre fiz na polícia. Quando eu vim pra cá, eu fui pra pista, né? E aí, gostou de Caicó? Você apaixonou por Caicó? Marcos Doutos me zacaneou, gente. E aí eu fui me apegando. Até o condutor que eu abordava, eu me apegava, é incrível. Porque o Messias sabe, eu gosto muito de educar, eu gosto muito de conversar. E eu não faço autuação pela autuação. O pessoal diz, você é a única pessoa que autua, e a pessoa peça na sua mão e diz muito obrigado. Você aplicou multa sorrindo. Obrigado pela multa que você me aplicou. Eu só tenho a agradecer, Caicó vai ficar marcado, porque com certeza foi uma das melhores passagens da minha carreira. E eu só tenho a agradecer por todas as oportunidades que aqui foram me dadas. Porque trabalhar na ponta, como a gente chama, que é na pista, na cidade do interior, é mais difícil. O Messias sabe, quando a gente tá na ponta, a situação é muito mais complicada. Mas eu precisava dessa experiência, que foi fantástica. Que bom. E nós vamos sentir muito saudade de você. Porque assim... Eu já tô com saudade. Com todo o respeito, né? Não sei se o Messias concorda, mas com todo o respeito aos demais colegas da gloriosa Polícia Rodoviária Federal, você abre portas, você facilita até, inclusive, o acesso. Você, com o Inspetor Cunha, facilita muito o acesso das instituições, da própria imprensa. Acho que vocês foram os grandes responsáveis por, nos últimos anos, popularizar, para tornar a PRF a que mais conhecida aqui no Cidão, né, Messias? E integrada, né? A palavra integração, acho que se encaixa muito com o Bruno. Mas como você deve receber um título... Como ela deve receber um título de Zadã Caicó? Você vai voltar a Caicó nos próximos dias? Eu vou voltar, não. Eu vou voltar. Eu já combinei com o Inspetor Cunha, né? Que nas próximas operações eu quero voltar para contribuir. porque não é fácil se desligar daqui pelas amizades que eu fiz. Eu fiz muitas amizades dentro e fora da polícia. A minha turma da Segurança Pública, né, Polícia Civil. Eu até brinco, eu chamo o doutor Andrezinho, muito querido. Pessoal lá do Corpo de Bombeiros, o Major Lima Veita, o Coronel Araújo, o Sargento Tiago, o Aderlan, o Major Aderlan. Do jeito que eu tomei, eu até encurra as novas. O Medeiros, agora que está no comando agora, né? O Major Medeiros, o Tenente Coronel Cirne. Meu Deus, eu fiz muitos amigos aqui, principalmente, né, colegas de trabalho. Então, quem quiser abraçar a Bruna, amanhã vai ser a chance de abraçar ela na Ilha de Santana, né? Eu vou dar um abraço aqui, que eu vou garantir que amanhã é um dia corrido. Eu vou estar sem farda amanhã, viu, pessoal? Amanhã eu estou sem farda, amanhã eu sou totalmente dedicada ao evento. Olha aí, coisa boa, né? Eu vou garantir o meu aqui, viu, Marca? Amanhã é com ele, eu não sei. Théo, você quer dar uma palavrinha aqui no ar, Théo? Você gosta da 95FM? Meu filho é fã da 95, né, filho? E aí, você... Manda um abraço para a Tia Simone. Onde é a Tia Simone? Manda, que ela está ouvindo você. Diga alô, alô, Tia Simone, tchau. Ele é tímido, mas ele estava mandando WhatsApp para todo mundo. Me vê aí na 95FM e tal. Então, gente, amanhã é o dia do Caicó e o Movimento, 17 horas de encontro marcado na Ilha de Santana, é isso? Exatamente. E vai dar tudo certo, já deu já, né? Já deu, já deu tudo certo. Eu acho que, como amanhã eu estou na organização, eu não vou estar fardada, né? Eu vou estar ali nos corres do staff da organização, mas eu quero dizer que eu vou estar na aula de funcional da Nova, dançando lá, fazendo o meu funcional, porque eu tenho que aproveitar, né, trabalhar e fazer o movimento. Eu estou lá para fazer o movimento. Que legal. Então, eu quero chamar todo mundo para ir comigo, que eu não vou passar essa sozinha, não, viu? Capitão, me precisa alguma coisa acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu só vou... Depois desse momento de emoção, né, aqui no programa. Eu estou aqui para chorando também. Mas eu vou só raticar o que Bruna disse. Eu também vou para lá, vou trabalhar, vou aproveitar, vou fazer a corrida também. Eu gosto de fazer a corrida, Marco, porque como a gente participa do planejamento, aí a gente analisa com mais afinco o que é. Às vezes o corredor, ele só está interessado em ganhar, não. Eu estou interessado em analisar se deu certo, se a gente amanhã pode melhorar em alguma coisa, se num próximo evento a gente tem algo diferente a inovar. Então, é importante a gente participar, estar dentro e integrar. E deixar também o convite, dizer que como no ano passado, o Caicó em Movimento é um momento de lazer, entretenimento, de prestação de serviço, de cultura, de esporte. É como eu disse até em uma última entrevista, eu disse que é a melhor forma, em termos de civilidade, da sociedade comemorar o aniversário do município. É confraternizando, né? É confraternizando, é participando, é se integrando, sociedade, instituição, serviço, lazer, cultura, esporte. Então, isso é a ideia. Mas isso, eu vou até lhe interromper, mas é porque eu disse em todas as entrevistas, é o momento de você conhecer amanhã, aquele cara que às vezes lhe aborda, que você está fazendo alguma coisa errada e o cara lhe aborda. E por trás desse escudo tem um ser humano que tem coração, que respira, que tem vida e que tem sensibilidade também. E que está ali para fazer o serviço dele, né? Exatamente. Mas nós temos os ossos do ofício. Mas eu espero que vocês tenham a oportunidade amanhã de ir lá e dar um abraço no cara que faz a proteção diária na Ronda, no cara que organiza o trânsito para você ter uma qualidade de vida melhor. Então, é a oportunidade da gente conhecer que aqui ali são pessoas, né? E isso aqui é só o nosso escudo, a nossa armadura para a gente trabalhar todos os dias. Ok, obrigado a vocês dois. Sucesso amanhã, vai dar tudo certo se Deus quiser, né? Convidar mais uma vez o Caicó para prestigiar amanhã às 17 horas o Caicó e Movimento na Ilha de Santana, aqui no nosso município de Caicó. E vamos ficando por aqui, tenham todos uma...